O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais informa que hoje, dia 9 de janeiro de 2022, por volta das 9 horas e 35 minutos, foi encontrado mais um corpo da tragédia em Capitólio. Com isso, o número de óbitos confirmados vai para 8 e o número de pessoas desaparecidas fica em duas pessoas atualmente. Esse corpo é um corpo masculino, ele já foi retirado do local e já foi repassado para a perícia da Polícia Civil para que possa ser feito o trabalho de identificação. A operação permanece integrada, envolvendo esforços não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e também Maria do Brasil, em uma operação que conta, nesse momento, com mais de 50 militares empenhados na área de busca. Essa área de busca já foi delimitada ontem. Temos mais de 11 mergulhadores especializados do Corpo de Bombeiros nesse tipo de operação e familiarizados com a área. E, além disso, contamos com o apoio de 4 lanchas, 3 motos aquáticos e toda uma estrutura logística de apoio para garantir a autonomia da operação.